E aí putada, quem pegou a referência, então, esse é um vídeo muito louco meu, top 5 melhores animações adultas, hehe, mas todo mundo olha, então foda-se, bora lá, top 5 Futurama Tá, eu sei, é uma animação velha pra carai, que todo mundo conhece, mas ela tá nesse top, porque é uma das primeiras animações de XZN1 Eu tô ligado que o Simps é mais velho ainda, mas eu prefiro Futurama, foda-se, vou dar um resumo rapidão pra quem não conhece A animação se passa no futuro, como o nome já diz, se passa no ano 3000, aonde que na terra agora tem alienígenas e robôs, mó louco O protagonista tinha uma vida sem menor significado, ele vai entregar uma pizza, ele cai meio que numa máquina do tempo E conzela ele mil anos pro futuro, animação aí de 1999 e foi até 2013, é isso aí doido, bora pro top 4 Top 4, a frequência Kylian E aí Essa, é mais pulsada por erro E muita gente não conhece essa animação Que é demais Ela tem só uma temporada de 5 episódios Uma pequenininha e easy pra olhar Então olha Aí era de 2017 E eu não sei bem se pararam Vou continuar Mas tá aí E ela é argentina Mão da hora é isso Vou dar um resumo A animação se passa em uma cidade chamada Kirion Um lugar que não é fácil A organização é nem contada em mapas A trama é movida contada Um locutor de uma rádio local Que sempre é meia noite Por meio de ligações em sua rádio Nas estranhas e arrepiantes histórias A dublagem é muito boa E cada EP é uma história diferente Dessa cidade É muito boa essa animação Deve olhar Bem pequenininha e mais rapidão Então bora pro top 3 Top 3 Mr. Pickles Ai 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 Essa animação é do satã Literalmente Na real é um Rotten Anderson é muito louco Mitra elaCL e isso mesmo Um humor mais pesado assim, ou a pegada hardcore, você deveria olhar essa animação, ela é de 2013 e foi até 2019, e tem 4 fucking temporadas As histórias viram em torno da família Goodman, que são donos de um personagem fofinho, Mr. Picos, ele tem esse nome porque adora comer picos É, Mr. Picos sim, ele gosta muito de matar, tutular, mutilar, estuprar, cometer rituais satânicos ou tal, tipo do tipo Realmente o vovô sabe o que ele faz, mas meio que o Mr. Picos passa isso na cara dele Molou com essa animação, mas é, dá uma olhada aí cara, mó da hora, pega o caçurro, mata todo mundo É isso aí, bora pro top 2, wow, top 2, WIKING MORI Música A Mente mais violente da galáxia, e seu neto MORI Era de 2013, ele tem 4 temporadas A animação acompanha malucas viagens no tempo e espaço, e por universos paralelos A animação tem vários plots nela, e teorias que os fãs criam Antigamente eu era mais hypado por essa animação, mas agora parece que ela caiu um pouco Mas é uma ultima animação, essa é uma daquelas animações que você precisa assistir antes de morrer E agora o tão esperado top 1 Top 1, Bowjack Horseman Música 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 Pô, já que é aquele estilo de animação que você assiste e fica depressivo Mas sério, essa animação é muito boa mesmo, pra caramba Tem episódios marcantes, uma história pica pra caralho Meio que nesse nível a gente tem meio que fãs animais Meio humanos e humanos normais vivendo no mundo Era de 2014 e foi até 2020 Essa animação gira em torno de Bowjack, um cavalo depressivo que só faz bosta na vida Eu uso álcool, drogas, pra tentar esquecer dessa merda Ele destrói a vida dele e destrói a vida de todos que estão a sua volta Mas com o tempo, vemos que ele está mais certo que errado em relação a isso Não odeio todo mundo, mas eu odeio por não conseguir gostar de todos Bowjack é um raço de cinema, mas a animação mostra que ele é que nem nós Uma pessoa normal que só faz bosta na vida A animação passa vários sentimentos em relação a vida E ela mostra tudo aquilo que nunca precisamos de ver Também tem vários personagens marcantes ao longo da animação Você realmente tem que ver essa animação, tem que muito ver essa animação Aqui ficamos, vou colocar os nomes das animações aí na descrição Se você curtir a minha thumb, na descrição vai ter um link se você quiser baixar E lá também tem vários desenhos meus E... é... vai ter aí alguns vídeos merdas meus Olha aí, sei lá Então é isso, falou, dude E aí, amigo